E deixa do jeitinho que ele quer Porque muitas das vezes querendo ficar do jeito que a gente quer Mas o Senhor nos escolheu pra fazer o querer e a vontade dele Porque nós somos vaso, nós temos um dono E muitas das vezes falamos, não vou fazer, não quero fazer Não é pra mim, mas o Senhor tá falando, é pra ti porque eu te chamei É pra ti porque eu te escolhi E ninguém me engana, ninguém me deixa enganado Porque muitos te julgam hoje, mas eu sei o dia de amanhã Eu sei o que eu vou fazer contigo Mas para poder eu agir na sua vida, é necessário você dar lugar É necessário você abrir o coração É necessário você orar É necessário você jejuar É necessário dobrar o joelho no chão É necessário levar o seu encanto, buscar a minha paz Porque eu sei de onde eu te tirei Aleluia Podem falar o que quiser de ti pra Deus Ninguém muda o pensamento de Deus A respeito da minha e da sua vida Aleluia Aleluia Ninguém engana Deus, irmão Glória Por que não adianta rodar, pular, falar em línguas aqui? É verdade Nem todo mundo que canta, que louva, que ora contigo Luta no mesmo propósito que você Então não saia da posição que Deus te colocou Não distorça o seu caráter Não deixa o ser humano O ser humano não Porque a nossa guerra não é contra a carne Nem contra a sangue É contra a potestade, maligna e mal A nossa luta é contra Satanás Mas quem dá presta, Satanás usa Então não deixa Quem tá sendo usado Distorcer o seu caráter Distorcer a sua mente Aleluia Trabalhar na sua vida Dá palpite, dá pitaco Não deixa, não deixa, não deixa Tá com dúvida O manual Meu Deus Tá com dúvida O manual Aleluia Não sabe o que fazer Abre o manual Não sabe o que ler Abre o manual Não sabe o que cantar Abre o manual Porque o manual tem resposta pra tudo E esse manual não fala Aleluia Esse manual não fala É o único que não fala É esse manual Então não deixa Ninguém distorcer o seu caráter Prevareça na posição Que o Senhor te colocou E me colocou E assim eu agradeço A minha oportunidade Meu Deus